Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós. No livro Mensagem aos Jovens, na página 116, no capítulo Fé Viva, diz assim, A santificação é uma experiência progressiva. Estava lendo e achei muito interessante. Muitas pessoas acham que quando entram para o serviço cristão, devem automaticamente ficar santas. E isso acaba funcionando de uma maneira contrária. Por forçar-se a uma santificação que não existe ainda, acabam essas pessoas ficando estressadas, chateadas e abandonando a fé. Porque não conseguem ser o que elas acham que deveriam ser. Em tempo recorde. Santificação é uma experiência progressiva. Isso quer dizer, é dia a dia. É um degrau de cada vez. A santificação é uma obra progressiva. Seus sucessivos passos são apresentados nas palavras de Pedro. Vê o que Pedro diz. Pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a ciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Por quê? Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estereis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Por quê? Fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Eis aí uma direção segundo a qual podemos estar certos de não cair nunca. Os que assim estão operando em harmonia com o plano de adição em obter as graças cristãs, têm a certeza de que Deus há de operar segundo o plano de multiplicação e lhe assegurar os dons do seu Espírito. Pedro se dirige aos que têm alcançado fé igualmente preciosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pela graça divina, todos quantos quiserem podem galgar os brilhantes degraus da terra ao céu, e afinal, com júbilo e alegria eterna, entrar pelas portas na cidade de Deus. As provações da vida são obreiras de Deus, para remover de nosso caráter impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar, desbastar, aparelhar, lustrar e polir. O mestre não afetua trabalho assim cuidadoso e completo com material imprestável. Só as suas pedras preciosas são polidas, como colunas de um palácio. Você entende o que isso quer dizer? Quer dizer que, quando se diz o valor das provações, as provas da vida são obreiras de Deus? Porque elas moldam o caráter, tiram a impureza, apar as arestas. Isso é muito necessário para a obra da santificação. A obra da santificação acontece também nesse período, onde as arestas estão sendo cortadas, onde a impureza está sendo purificada. E olha que coisa linda, está escrito no maior discurso de Cristo. O mestre não efetua trabalho assim cuidadoso e completo com material imprestável. Só as suas pedras preciosas são polidas, como colunas de um palácio. Eu e você somos pedras preciosas. Estamos sendo polidas para estar no palácio de Deus. E esse polimento vai nos levando à santificação progressiva. Uma coisa leva à outra. Que nós possamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos molde, que nos purifique, que corte as arestas. Que nos dê polimento para que nós possamos ser essas pedras no palácio, essas pedras polidas no palácio dos céus. Para que aconteça na nossa vida esse trabalho de santificação diária. Vamos pedir ao Espírito Santo esse polimento e essa progressão em santidade na nossa vida? Esse conselho está no livro Mensagem aos Jovens. Mas ele é para toda a igreja. Para todos nós. Que Deus nos abençoe. E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá.